O cadete pode ou não pode ter celular? E como que funciona o uso desses aparelhos dentro da formação militar? Vamos falar um pouco sobre isso. Então muita gente me pergunta isso, se pode ter celular durante a formação. Então a resposta é sim, você pode e deve ter um aparelho celular, tá? Pra falar com a sua família, pra mexer ali durante a noite no Instagram, no Facebook, pra pesquisar alguma coisa, eu indico, lógico, hoje em dia dificilmente alguém não tem celular, mas eu indico que além de um celular, você dentro da sua formação também invista em um notebook, porque esses aparelhos vão ser muito importantes, não somente pra te dar um lazer ali à noite, no final de semana, você assistir uma série, isso é muito importante, tá? E o cadete tem esses momentos pra fazer esse tipo de coisa, beleza? Mas também pra te ajudar durante o seu papiro, você poder abrir uma apresentação de slides ali no seu computador, você poder ver um vídeo, você poder estudar utilizando o seu próprio computador. Agora, ah, tenente, eu não tenho condição financeira de comprar um computador, e agora, meu Deus? Calma, cara, adquire o seu computador depois que você ingressar na formação, você não é obrigado a levar. Tanto que lá no enxoval da SPC, se eu não me engano, tem lá um notebook, né, indicando que você leve o notebook. Aí muita gente fica desesperada, pô, eu não tenho dinheiro. Não é que você é obrigado a levar um notebook. É indicado que você tenha. Você pode comprar, né, parcela o seu notebook depois que você ingressar e começar a ganhar o seu salário, tá? Então, celular, sim. E como que funciona esse uso do aparelho celular? Você pode utilizar o seu aparelho celular. Normalmente, o cadete, ele pode ficar com o celular no bolso ali, no modo silencioso, obviamente, né? Não pode deixar ele ligado pra ficar tocando durante a aula. Não, não é assim que funciona na AMAN, tá? Então, você pode ficar com o seu celular em intervalo das instruções. Normalmente, você pode utilizar o seu celular. Agora, em algumas atividades, em algumas instruções, o uso é proibido. Por exemplo, o cadete vai pra uma instrução de tiro. Então, não pode levar o celular ali, ficar mexendo no celular, porque o cadete tá extremamente concentrado. O cadete vai pra um campo, né, pra uma atividade de campo, onde ele vai passar 4, 5, 6 dias no campo lá, exercendo atividades militares. Então, normalmente, principalmente nos primeiros anos, é proibido o cadete levar nesses momentos, tá? Mas, na maioria das outras situações, o cadete pode, sim, ter o seu aparelho celular e utilizá-lo, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Uma coisa que vocês têm que entender, pessoal, é que o cadete, ele não é um robô, não, cara. Ele é um cara que, pô, ele tem, ele cumpre ali as atividades militares dele, as administrativas da formação dele e tudo mais, mas ele não é um robô, ele não vive bitolado lá e ele só tem que fazer aquelas coisas, não, tá certo? Então, tem as atividades que ele tem que fazer, tem os horários que ele tem que cumprir, mas tem alguns horários que ele pode estar no alojamento, ele pode jogar um videogame no Grêmio, ele pode assistir uma série, ele pode ligar pra namorada, pro namorado, pra família dele, tá? Ele pode dormir mais cedo, tem alguns momentos em que o cadete tem essa liberdade, tá certo? Tranquilo? Então, ó, não esquece de curtir o like, de curtir aí o nosso vídeo, dá o like, e se você não me segue no Instagram, não esquece, Thiago Henrique, Underheim Elite Mil, que tem muito conteúdo lá, bem bacana pra vocês, beleza? Fera missão, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!